Não me dá isso na raia, carne não vai dar um pedaço Ela, ela tem que se não sei, de onde cê vê, tô interessado Cê pega, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fuma, não beba, só trans, que é desafio, só me sol Cê vai, cê vai, não gosta da papada Cê vai, joga, não gosta da papada Que cê vai, só beber, não sai de cima Respeita, faça, não me subestima Cê vai, joga, não gosta da papada Cê vai, joga, não gosta da papada Que cê, não são beber, não sai de cima Respeita, faça, não me subestima Eu só te chame pra foder, deixar de ser idiota Vem matar sua vontade, cê dá dor na minha filha Eu só te chame pra foder, deixar de ser idiota Vem matar sua vontade, cê dá dor na minha filha DJ Foley de novo DJ Foley de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Novidade na área, carne nova num pedaço Ela tem no sino, sei de onde cê veio, tô interessado Cê pega, cê fuma, cê transe Tudo isso a amiga contou Não fui, não bebo, só transe Que desafia, só me solta Cê vai, cê vai, não gosta da papada Cê vai, joga, não gosta da papada Que cê, não são beber, não sai de cima Respeita, faça, não me subestima Cê vai, joga, não gosta da papada Cê vai, joga, joga, não gosta da papada Que cê, não são beber, não sai de cima Respeita, faça, não me subestima Eu só te chame pra foder, deixar de ser idiota Vem matar sua vontade, cê dá dor na minha filha Eu só te chame pra foder, deixar de ser idiota Vem matar sua vontade, cê dá dor na minha filha Jereca, 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 jereca DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Jereca, 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 jereca Jereca, 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 jereca Jereca, 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 jereca Jereca, 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 jereca